Oi, oi meu povo! Voltei aqui com vocês pra gravar mais um vídeo depois de um tempinho. Como eu voltei a trabalhar já faz alguns meses, fiquei sem tempo de estar trazendo conteúdo aqui pra vocês também. Vou ser sincera, fiquei um pouco desmotivada, mas como eu já tinha sido desafiada já faz um tempinho pela minha amiga Marta Muniz aprendendo a se reeducar, nada melhor do que voltar já pagando esse desafio, que é o desafio de dona de casa, tag de dona de casa com 13 perguntinhas. Eu vou aqui estar respondendo pra vocês, espero que vocês fiquem comigo até o final do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like, se você chegou aqui pela primeira vez, se inscrevam e vamos comigo pra esse desafio de 13 perguntinhas de dona de casa. E a primeira é, qual o seu nome completo? Meu nome é Sirlene Ferreira da Silva, mas vocês me conhecem por Leny Ferreira, que é o nome do meu cantinho, mas muitos já me conhecem, né, quem é um dos mais íntimos, meus familiares, por Leny. E a segunda perguntinha é, qual a sua idade? Vou ser sincera pra vocês, não gosto muito de esconder a minha idade não, né? Muitos vão achar besteira, não, que besteira, mas cada um tem o seu jeito e o meu jeito é esse. Eu não gosto muito de esconder depois de uma certa idade, você fica meio assim pra responder. Mas vocês podem ir lá no comentário e deixar a idade que vocês acham que eu tenho, né? Se vocês acertarem, eu boto um ok. Vão lá nos comentários e deixar a idade que vocês acham que eu tenho. E a terceira perguntinha é, qual o serviço doméstico que você mais gosta de fazer? Serviço doméstico, que você mais, vou ser sincero, é, em arrumar a casa e cozinhar, eu prefiro cozinhar. Eu posso cozinhar pra um batalhão de gente, eu prefiro ficar na cozinha do que ficar na organização e na limpeza da casa. Mas tirando a parte de cozinhar, eu vou ser sincero pra vocês, eu gosto da parte de varrer a casa e limpar, espanar. Eu gosto mais de fazer isso, tirar a poeira dos móveis e varrer e deixar a casa limpinha. E a quarta perguntinha é, o que você menos gosta de fazer em casa? O serviço doméstico que eu não gosto muito de fazer é dobrar a roupa e guardar. Apoiar também, né? Lavar, eu ainda gosto de fazer, né? Apesar que minha máquina tá quebrada, eu tô lavando a roupa na mão, mas eu ainda gosto de lavar a roupa do que dobrar e guardar. E a quinta perguntinha, qual o eletrodoméstico que se quebrar na sua casa vai fazer muita falta? Como eu já falei pra vocês, eu tô lavando a roupa na mão, que a minha máquina tá quebrada. E uma máquina de lavar em casa faz muita falta. Enquanto a máquina tá lá lavando a sua roupa, você já tá em outra atividade, em outro serviço doméstico. E pra quem trabalha fora, a dona de casa que trabalha fora, uma máquina de lavar é tudo. A sexta perguntinha. Qual produto de limpeza não pode faltar em sua casa? Água sanitária. E desinfetante também, pra dar aquele cheirinho. Mas água sanitária pra mim não pode faltar. Pra higienização da casa, tem que ter banheiro, prato, pra passar o pano na casa, eu uso muita água sanitária. E a sétima perguntinha. O que você lembra primeiro? Sem dúvida, o banheiro. A sala pode estar desorganizada, a cozinha pode estar desorganizada, suja os pratos, aí roupa. Mas a primeira coisa que eu lavo é o banheiro. O banheiro tem que estar limpo e cheiroso. Eu detesto banheiro sujo. A casa pode estar suja, mas o meu banheiro tem que estar limpo. E a oitava perguntinha. O que você sonha em realizar em sua casa? E qual sonho realizado ou a realizar? Vou ser sincero pra vocês. Essa perguntinha. O sonho a realizar em minha casa, não. É ter comprado minha casa própria, né? É ter financiado. Eu tô pagando por ela ainda, né? Eu já digo que ela é minha, porque eu tô pagando. E o sonho realizado é esse, né? E o sonho a realizar é deixar o quarto do meu filho do jeitinho que eu sonhei, né? Que eu sonho. Organizadinho. Com papel de parede. Com uma escrivaninha. Lindo, decorado. Do jeito que eu sonho. E vamos pra nona perguntinha. Você tem casa própria ou aluguel? Como eu falei pra vocês anteriormente, a minha casa é própria, porque eu tô pagando. Foi financiada, tô pagando financiado, mas eu já considero como minha. E a décima perguntinha. Que horas você costuma dormir? Hoje eu costumo dormir um pouco mais cedo, mas quando eu não tava trabalhando eu dormia mais tarde. Hoje eu costumo dormir, se eu não tiver muito cansada e chegar muito cansada, nove horas eu já tô dormindo. Mas se eu chegar, se eu não chegar muito cansada, umas dez e meia, onze horas, no máximo onze e meia eu vou dormir. E a décima primeira perguntinha é, que horas você acorda? Hoje eu acordo um pouco mais cedo, né? Mas apesar que eu já acordava cedo, porque meu menino estuda no período da manhã, eu sempre acordava de cinco e meia, né? Hoje eu já acordo um pouco mais cedo, porque além de organizar as coisas dele, eu organizo as minhas coisas pra poder sair. E a décima segunda perguntinha é, você tem o hábito de arrumar a cozinha antes de dormir? Vou ser sincera. Depois que eu voltei a trabalhar, tá difícil. Mas a gente sempre tem que ter coragem pra deixar a cozinha arrumada, porque ela vai ficar lá bagunçada até você ir arrumar. Aí, quanto mais bagunça você deixa, mais trabalho você vai ter pra limpar, né? Quando eu não consigo, né, deixar ela arrumada à noite, no outro dia, pelo menos, deixo os pratos lavados e organizados. E a décima terceira perguntinha, a última perguntinha desse desafio é, você toma café da manhã sozinha ou em família? Hoje, só. Antes eu ainda tomava em família, quando eu não trabalhava, né? Quando eu tinha tempo de organizar as coisas, eu gosto muito de mesa posta, de colocar aquela mesa, aquele café da manhã, né? Maravilhoso, aquela mesa decorada, mas hoje em dia, só. Tem um final de semana, mas muitas vezes o final de semana. No final de semana, meu filho tá na casa dos avós, como eu tô agora trabalhando. E não tenho tempo de pegar ele, os avós sempre vão pegar ele na sexta, aí ele aproveita e fica o final de semana lá. É tudo o que ele ama, é tudo o que ele gosta. Aí eu não tenho mais esse hábito de estar tomando café da manhã em família, mas eu amo tomar café em família. E esse foi o desafio da TAG, de dona de casa, que a minha amiga Marta Muniz, aprendendo a se reeducar, me fez. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham, né, ficado até o final. Se ficaram, se gostaram, deixa aquele like, né, aquele joinha. E se você não é inscrito ainda, se inscrevam. Eu peço desculpa pra vocês por ter demorado tanto a trazer vídeo aqui pra postar pra vocês. Espero dar continuidade, não vou desistir do meu cantinho. Fique aqui comigo, um beijo no coração de todos. Fique com Deus e até os próximos vídeos.